Sabiam que a região 1 da Grande São Paulo, operada pelas empresas Pirajussara, Raposo Tavares e Miracatiba E uma das empresas que mais recebem queixas é justamente a Miracatiba São reclamações do tipo atrasos constantes, extrema lotação dos ônibus e tudo mais que os usuários daquela região já devem imaginar Então o canal Vai de Ônibus vai apresentar aqui alguns dos fatores que fazem com que o serviço prestado pela aviação Miracatiba Seja um dos piores da região metropolitana Isso aqui não é um vídeo passando pano pra Miracatiba, pois eles não me devem nada e eu não devo nada a eles Mas aqui analisando todo o cenário daquela região, dá pra entender porque o serviço de transporte prestado por essa empresa é tão ruim E aí passageiros, olá, sou eu o Márcio, esse é o canal Vai de Ônibus em operação desde setembro de 2018 Aos que me acompanham desde esta data, meu muito obrigado Se está chegando agora, então deixe o seu like, se inscreva no canal, pois toda semana eu trago um vídeo com um tema inédito Sobre o transporte por ônibus na grande São Paulo e em até outras grandes cidades aí do estado de São Paulo E quem sabe do Brasil? Por exemplo, este tema aqui é referente ao serviço prestado pela aviação Miracatiba Eu tive acesso a um documento, um estudo realizado, acho que por estudantes de administração ali no Mackenzie Analisando o serviço prestado pela aviação Miracatiba E eles elencaram alguns pontos importantes aqui Olhem aí, região mais carente Diferente da aviação Raposo Tavares e Pirajussara, a aviação Miracatiba atende muitas cidades Como Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu e Itapecerica da Serra Como são cidades muito carentes, as pessoas de lá precisam vir trabalhar em São Paulo Quando vão estudar, pegam ônibus para vir para São Paulo Consultas no médico, também é tudo aqui nos hospitais da cidade de São Paulo Então, toda a população dessas cidades aí São obrigadas a se deslocar de suas cidades até São Paulo Usando os ônibus da aviação Miracatiba Pouca estrutura viária e fiscalização E se não bastasse tudo isso, a maior parte do trajeto é feito por ruas Extremamente mal conservadas, mal sinalizadas e também sem nenhuma fiscalização Essas cidades não contam assim com um órgão de trânsito Como a CET aqui de São Paulo Para fiscalizar, multar ou guinchar carros estacionados Em locais que atrapalham a circulação dos ônibus Pois o ônibus quando vai fazer uma curva numa esquina Ele precisa de um espaço para fazer essa curva E se tem um cavalo estacionado vai ficar aquele negócio Ou o ônibus vai ficar lá esperando o dono aparecer Ou vai tentar fazer a curva aí com todo cuidado E só isso daí já atrapalha muito o deslocamento do ônibus e tudo mais E as ruas esburacadas obrigam o motorista a ir mais devagar Sem falar no risco de quebrar o ônibus O desconforto aos passageiros Então tudo isso influencia para que a viagem com ônibus Miracatiba Seja muito mais complicada Aliás, em Buguaçu tem um problema ali que é a linha do trem Que aliás teve um problema num trilho e um trem de carga de mais de 500 metros Ficou lá atravessado numa via muito importante ali do bairro Prejudicando o trânsito dos carros e claro, atrasando os ônibus Ou seja, um problema totalmente alheio à Miracatiba Mas que afetou muito o transporte de passageiros daquela região Qual é o bairro ali? Acho que é Cipó, Cipó do Meio, alguma coisa assim Que vai lá para o terminal Grajau Linhas muito longas Eu estava vendo aqui que de todas as cidades A que tem as maiores linhas é justamente a viação Miracatiba Por exemplo, Itapecerica da Serra é a cidade mais próxima Ainda assim, uma viagem de lá até o Capão Redondo ou Campo Limpo Deve durar mais que 40 minutos Aliás, para quem não sabe, a viação Miracatiba É a que opera a linha mais longa feita por ônibus, por banos simples No caso aqui é a linha 030, Valo Velho, Baro Nabece, lá em Juquitiba Essa linha, se eu não me engano, possui uns 70 quilômetros E as outras linhas também, operadas pela Miracatiba Possuem uma quilometragem muito acima da maioria das outras empresas EMTU Então, quanto mais longa a linha, maior é o desgaste do ônibus Mais é possível acontecer algum problema no caminho Aliás, é o próximo tópico, confiram aí Garagem distante dos pontos iniciais Segundo esse estudo aqui, ele diz que Um dos pontos que atrapalha a operação da viação Miracatiba É que a garagem se localiza em Itapecerica da Serra E por atender várias cidades, já se perde muito tempo No deslocamento do ônibus Da garagem até os pontos iniciais Ou seja, o ônibus vai andar muitos quilômetros vazio Só para ir da garagem até o ponto inicial Só isso já é um grande custo para a empresa E tem o problema também de Nesse trajeto até os pontos iniciais de manhã Podem ocorrer problemas devido a situações, como eu falei De um problema na via, vias mal conservadas Pode chover e acontecer alargamento Pois a cidade lá tem uma péssima infraestrutura Como esse caso que ocorreu no dia 28 de janeiro Afetando a linha 511 Então vamos dizer que qualquer probleminha Que dê no trajeto do ônibus até os pontos iniciais Já vai afetar a prestação de serviço Da empresa Miracatiba nessas regiões Rodovia Regis Bittencourt e seus acidentes Isso aqui não estava apontado ali no estudo Feito por esses estudantes ali de administração Mas é algo que eu pesquisando Reparei que a Regis Bittencourt Assim como a Raposo Tavares São as rodovias que mais tem relatos de acidentes pela manhã Eu como escuto muito a rádio Band News FM Já fiz esse monitoramento Quem mora na região Já enfrenta os problemas do trânsito muito lento Ali no Largo do Taboão E também no Trevo de Embu das Artes Na altura do Rodoanel Imaginem só agora com o acidente Quanto isso vai prejudicar a boa circulação do trânsito E claro dos ônibus Que vão atrasar Ficando muito tempo parados no trânsito E quando eles passam em um ponto É aquela cena lamentável de Uma multidão se matando Para entrar num ônibus já lotado Todos esses fatos aqui Não são de controle da empresa Miracatiba Ela não tem culpa se a área que ela opera É uma das mais pobres, mais carentes Que obriga as pessoas a saírem de tão distante Para virem aqui para São Paulo No site Reclame Aqui Há diversas queixas A respeito do serviço de transporte Prestado pela aviação Miracatiba Mas será que essas pessoas fazem ideia De que acontece tudo isso que citei nesse vídeo? E aí, gostaram desse vídeo? Então deixe o seu like Se inscreva no canal Deixe aqui seus comentários Vocês que moram aí na região Quais outros problemas que afetam diretamente O trânsito dos ônibus É isso aí passageiros Até mais